Toma 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 Ai vem com o DJ Vavá Vem então vem tos amigas Ai vem pro bar da Mendoeira Vai ligar a Mendoeira Toma 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 Toma, toma, na chequinha Vai desce, aquece é chota Vai sobe, aquece é chota Deixa ela molhadinha Que eu te taco a piranha Vai desce, aquece, é choca, faz sobe, aquece, é choca Deixa ela molhadinha que eu te trago, virando Vai desce, vai desce, 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 aquece, é choca Faz sobe, faz sobe, 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 aquece, é choca Vai desce, vai desce, 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 aquece, é choca Faz sobe, faz sobe, 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 aquece, é choca Vai desce, vai desce, 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 aquece, é choca Tama, toma, toma, toma É tomacalma, toma, toma Vai desce, aquece é choca Palidame tu verás